Boa tarde a todos, meu nome é Ernesto da Descarte Certo, estamos aqui com meus sócios também, o Lúcio e o Eduardo, depois a gente vai ficar à disposição. Paralelo a todos esses itens que a gente tem falado na questão da sustentabilidade, existe um outro, uma outra vertente, ao lado de gases, de um saquinho plástico, poluição de ares, de ar, rio, etc, etc, que é a questão do lixo eletrônico. Para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, no Brasil a gente coloca por ano no mercado mais de 120 milhões de novos eletroeletrônicos. Certamente uma parte disso atende a crescimento, mas uma boa parte disso atende a substituição de produtos que por um motivo ou por outro deixam de funcionar, ou porque quebrou, ou porque está obsoleto, ou porque é lento, ou porque é incompatível, enfim, gera-se um volume substancial de lixo eletrônico a cada ano no país. Infelizmente, o que acontece hoje é que o destino desse lixo eletrônico não é o mais adequado. A gente vê cenas aí urbanas, algumas aqui da cidade de São Paulo mesmo, do lixo simplesmente jogado na calçada com todos os poluentes que tem dentro dele sendo absorvidos pelo ar ou pela água que a gente bebe, ou o caso do exemplo aqui de uma televisão sendo tratada dentro de um caminhão de lixo doméstico normal, onde a compactação, que é a primeira coisa que acontece, ele simplesmente libera todos os poluentes do ar e vocês estão dando sair o fósforo que está simplesmente indo para a atmosfera. Na realidade, nós temos no país uma série de recicladoras que têm condições de fazer esse trabalho de uma maneira adequada, só que tipicamente elas têm historicamente uma atitude muito passiva. Isso não é uma realidade no Brasil, isso é uma realidade no mundo todo. As recicladoras tipicamente têm uma atitude passiva. Por outro lado, a gente tem os usuários que estão cada vez mais buscando formas de dar o tratamento adequado a esse lixo eletrônico, ou por um sem responsabilidade, no caso das empresas, ou porque a conceitização em termos de sustentabilidade vem crescendo, inclusive na pessoa física, um pouco do que o Paulo aqui mencionou quando ele fez a pesquisa aqui do sabonete. O que busca descarte certo com a sua missão é exatamente fazer essa aproximação, cruzar essa ponte, eliminar esse gap que existe esse lixo eletrônico que está sendo gerado em imenso volume no mercado brasileiro, e as recicladoras para que haja o máximo de reaproveitamento e descarte com segurança. Para caracterizar um pouquinho a empresa, a empresa tem os três sócios e basicamente somos executivos com muito tempo de experiência, tanto no mercado de eletroeletônico, no mercado de eletromésticos, varejo, pessoa física e jurídica, como também com algum background na área de sustentabilidade. Isso que nos credencia a entender que existe um serviço extremamente importante a ser executado por trás dessa realidade. Operacionalmente, o que a gente se propõe a fazer é a partir de um acionamento do usuário ir até a casa do cliente ou ir até a empresa buscar localmente o seu lixo eletrônico. Então, nós vamos ter uma parcela de coleta urbana que vai acima de tudo de novo. É o primeiro passo para atravessar essa ponte, esse gap entre o lixo eletrônico que é sendo gerado e as recicladores que têm aumento de condições de tratar esse lixo. Posteriormente, a gente faz uma consolidação e encaminha para uma recicladora devidamente certificada e auditada pela descarte certo. Mais importante de tudo isso é dar ao usuário visibilidade. Ele pode rastrear e ver que o seu produto, de fato, está transitando para o lugar adequado e que, ao final do processo, ele foi reciclado de maneira correta. Porque existe hoje uma série de pessoas que se dizem tratadores desse lixo e que, na realidade, tiram um ou outro elemento de dentro e depois jogam a calçada e geram aquelas cenas que a gente viu nas fotos. Então, basicamente, a gente vai apoiar o serviço num tripé que é formado inicialmente por um parceiro logístico, que é o responsável exatamente de fazer essa parte da coleta urbana, de ir até a casa do cliente ou até a empresa buscar esse lixo eletrônico que está sendo gerado, fazer essa consolidação regional basicamente com o objetivo de otimizar custos de transporte e fazer o transporte final até a recicladora. Ela também fornece os dados de rastreamento, ou seja, o posicionamento desses produtos à medida que eles se encaminham para a reciclagem visualizada a partir de dados da transportadora e ela define, pela sua atuação, a cobertura geográfica. De imediato, a gente lançou um serviço naquela área em torno de São Paulo, porque a recicladora está em São Paulo, até para a gente equacionar a questão de custo e de distância e, por isso, a gente tem preços diferenciados por região. No entanto, o objetivo, evidentemente, é ter uma cobertura a nível Brasil e equacionar, inclusive, essa questão de custo, que eu vou mencionar a seguir quando falar um pouquinho da recicladora. A recicladora é o grande diferencial que separa o tratamento correto do lixo eletrônico daquele produto que vai parar na calçada ou no terreno baldio ou num curso d'água e, portanto, jogando todos esses poluentes altamente tóxicos que compõem um eletroeletrônico naquilo que a gente vai absorver depois pelo ar ou na nossa alimentação. É importante e fundamental serem empresas idôneas que tenham todas as certificações e que façam realmente o processo correto, que é chamada manufatura reversa e depois o reaproveitamento dos materiais na medida do possível e o descarte adequado daquilo que não é reaproveitável. E aí é que está a grande diferença em relação ao cara que joga na calçada, que pega uma parte, que aproveita e o resto ele deixa para poluir e para a gente respirar ou para as crianças brincarem e assim por diante. Vamos trabalhar muito fortemente na questão do fornecimento do feedback, principalmente para as empresas que possam usar isso nos seus balanços sociais, nas suas cautórias sustentabilidade. Para a empresa é fundamental exercer esse papel e mostrar essa marca para o mercado. A distribuição geográfica que eu anotei ali é porque nós pretendemos também ter distribuição geográfica nas recicladoras, até para equacionar aquela questão do custo por região. De imediato, a gente está com uma em São Paulo basicamente por causa da variedade de produtos. Nós dividimos algumas categorias para facilitar a comercialização do serviço, mas efetivamente nós estamos tratando 82 tipos diferentes de produtos. E nós estamos buscando recicladoras que tratem essa gama toda ou, eventualmente, algumas especializadas que compõem o leque inteiro de produtos que a gente pretende oferecer o serviço de coleta e reciclagem. O sistema vai ser o grande diferenciador do ponto de vista de interface com o cliente. Ele que vai conseguir implementar diferentes modelos de negócios para a gente cruzar aquele gap entre o lixo e o geoletrone que está sendo gerado. E as recicladoras, acima o leitrone, tem que criar modelos de negócios que se adaptem a cada cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, que motivem ele a sair daquela inércia e realmente fazer a reciclagem correta dos seus produtos. Isso vai ser basicamente implementado por intermédio do sistema, um portal que já existe e que ainda vai crescer muito, que basicamente faz todo o interfaceamento com o operador logístico, todo o agendamento é feito a partir do sistema direto com o operador logístico. E ele vai implementar os modelos de negócios, cálculo de custo, diferenciação por região, diferenciação por produto, por tipo de parceria, por tipo de venda, que a gente vai ver algumas opções que tem por ali. E todo o feedback para o cliente vai ser feito por intermédio do sistema, do portal que está à frente do sistema. Na pessoa física, ele tem uma cereja ainda mais, que é o fato do esclarecimento. A gente vai ver, na observação que a gente faz aqui, que a pessoa física é um mercado de penetração mais difícil nesse momento, que a conscientização da necessidade de fazer reciclagem do lixo eletrônico é um trabalho ainda de conscientização muito longo. E o site vai fazer esse papel também ao fornecer esses instrumentos de conscientização para que a pessoa física entenda a importância de fazer essa reciclagem adequadamente. Dividindo os modelos de negócio entre pessoa jurídica e pessoa física, até por essas particularidades de um mercado e outro, o que a gente imagina encontrar na pessoa jurídica em particular é muito mais concentração informática e telefonia, que é o tipo de produto eletretônico que eles consomem, mas é um mercado certamente muito mais aberto, mais preparado a assumir esse papel de responsabilidade, que seja porque já tem sustentabilidade dentro do seu perfil de atuação, seja porque ele precisa ter essa imagem de marca, pelo menos perante o cliente, porque cada vez mais o consumidor se importa em consumir produtos de uma empresa que tem ou não a consciência social associada. Os benefícios que as empresas vão ter nisso, exatamente, é esse crescimento de imagem de marca. Ela vai poder associar a sua atuação perante a sociedade, a postura de uma empresa socialmente responsável que tem preocupação com o destino final dos produtos que utiliza. Além disso, do ponto de vista de operacionalização, nós vamos nos oferecer para ser o terceirizador dessa função, porque assim como as empresas terceirizam alimentação, segurança, limpeza, nós não imaginamos aquilo que não é core business da empresa, a empresa executando todo o agenciamento da geração e reciclagem e coleta do lixo eletrônico.